Como revestir uma parede externa? Grau de dificuldade, dois martelos. O revestimento de parede permite alisar, pegando no nivelamento das paredes de 3 a 5 mm e prepará-las para receber a tinta ou o acabamento à sua escolha. Uma vez seca a argamassa de revestimento, e depois de um período de espera de alguns dias, este pode ser coberto com uma tinta ou argamassa reparadora. Irá precisar de uma argamassa de reparação, uma argamassa de revestimento e, possivelmente, uma tela em malha de vidro. Basta ter uma rebarbadora de canto equipada com um disco universal, martelo e cinzel. Lavadora de alta pressão, gamela, brebequim equipado com um misturador, uma espátula, uma régua de pedreiro, uma talocha e previna-se com um andaime, se for necessário trabalhar em altura. Proteja-se também com óculos de proteção e luvas. Suportes saudáveis. Pique todas as partes não aderentes de revestimentos antigos ou juntas de entulho e tijolos antigos. Abra as fissuras com a rebarbadora. As fissuras e buracos rasos serão cobertos pela argamassa de revestimento. As fissuras e os furos mais profundos não estão dentro do domínio de utilização da argamassa de revestimento. Revista-os com uma argamassa de reparação. Use uma lavadora de alta pressão para limpar a alvenaria de tijolos ou argamassa antiga. Revestimento em pasta ou em pó. No caso de formulação em pasta pronta a usar, esta destina-se à aplicação em camadas finas de 3 mm por passagem e em duas camadas no máximo. A versão em pó permite um revestimento importante de até 25 mm de espessura com passagens de 8 mm. Uma solução especialmente estudada para revestimentos espessos. Pode armar a argamassa de revestimento com uma tela para restauração de fachada. A tela em malha de vidro é colocada com uma cobertura das tiras entre elas de 15 cm e é embebida e mergulhada na espessura da argamassa de revestimento. Uma solução recomendada para reforçar uniões ou juntas de alvenaria. No dia anterior à aplicação, molhe a fachada. Evite aplicar a argamassa se o tempo estiver a ameaçar um calor forte ou se houver um vento forte e seco que possa causar uma secagem muito rápida. Preparar a argamassa. Despeje o pó gradualmente sobre a água, respeitando as proporções indicadas no saco de embalagem. Misture lentamente até obter uma massa sem grumos. Serão necessários 3 a 5 minutos para obter uma mistura homogénea. A argamassa de revestimento em pó torna possível jogar um pouco com a consistência da mistura, fazendo variar ligeiramente a quantidade de água. Torne-o um pouco mais espesso se pretender aplicar uma camada espessa. A aplicação. Respeite o tempo de repouso da mistura indicada pelo fabricante. Normalmente 5 minutos depois, inicie a aplicação. Carregue a espátula com a colher e aplique na parede. Arraste a ferramenta ao longo da parede para aplicar uma camada regular. Certifique-se de apertar bem a argamassa. Controle o nível e o seu trabalho com uma régua de alvenaria. Num suporte com um bom nivelamento, a espessura média da aplicação de uma passagem será na ordem dos 6 a 8 milímetros. No caso de uma grande espessura a ser compensada, respeite o tempo de espera indicado antes da passagem da próxima camada. O tempo de utilização da mistura é uma média de cerca de 40 minutos. Não desperdiça argamassa para conservar domínio sobre o tempo. O aspecto da superfície. Se pretende aplicar, no final, um revestimento de tinta, ou seja, um revestimento de plástico espesso, deve dar ao seu revestimento um aspecto liso. Se preferir um acabamento com uma argamassa reparadora, o seu revestimento deve ter um aspecto definido. Retificada com a argamassa, a fachada tem uma superfície regular pronta para receber o acabamento à sua escolha. Uma preparação essencial para obter um acabamento de qualidade.